Um evento importante, onde conseguimos reunir várias equipes de comunicação dos sindicatos médicos filiados da Federação Médica Brasileira e discutir, unificar a linguagem, saber o que precisamos fazer para estar cada vez mais próximo do médico que está ali na ponta e assim melhor representar. Está sendo um prazer a gente aqui do Ceará receber o segundo encontro de comunicação da Federação Médica Brasileira. E nesse primeiro dia a gente teve palestras de vários assuntos, todos obviamente sobre o tema da comunicação, que ajudam certamente cada um dos sindicatos do Brasil, que estão sob o guarda-chuva da FND, a melhorarem suas comunicações e assim terem uma atuação mais reconhecida pela categoria médica de cada um dos estados do Brasil. E aí